E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu e a gente tá fazendo esse programa chamado Nascimento do Jiu-Jitsu em dez capítulos. Esse é o capítulo cinco, você acabou de ver o quatro e no quatro, no finalzinho eu falei que a gente ia falar então da imigração dos japoneses ao Brasil e como é que começou isso tudo, a vinda dos japoneses e com isso, com a vinda deles, vindo com a cultura, com as artes marciais e todo esse contexto. Então o Fábio Kitakawa, que tá aqui ao meu lado, vai continuar comigo aqui essa jornada. Vamos lá, Fábio. Legal, Sandro. Bom, a gente parou o capítulo quatro, falando então, né, que os japoneses, nós estamos falando agora da primeira década do século vinte, né, de 1900, enfim, até 1910, por aí, nessa década foi fundamental para a disseminação, tá, do Jiu-Jitsu e do judô, pelo, por todo o planeta, né, os japoneses, eles começaram a sair do Japão, alguns mestres, alguns nem tanto, mas enfim, alguns que tinham pouco conhecimento, alguns mais, e disseminaram essa arte, principalmente nos polos econômicos do mundo, que era na América, nos Estados Unidos e na Europa, como a gente já falou, vários nomes importantes, o Kiyotani, Taro Miyake, Sadakasa Uenishi, Katsukuma Higashi, Mitsuma Eda, Kondikuma, Kitaru Ono, enfim, esses japoneses perceberam que o ocidente era muito curioso em relação a essa arte marcial que eles sabiam do Japão, e eles passaram, alguns deles, a ganhar vida ou ensinando essa arte, ou fazendo espetáculos em teatros, em circos, esse tipo de coisa, tá, e não foi diferente no Brasil e no restante aqui na América do Sul, da América Central, onde o Kondikuma passou na América Central, passou por vários países lá no México, Cuba, principalmente, e montou uma trupe e começou a fazer apresentações, o público queria ver isso, né, o público queria ver como que japoneses pequenos conseguiam imobilizar, desarmar, finalizar, vencer oponentes muito maiores que eles, tá. o, 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 essas trupes, né, que tinham na Europa, nos Estados Unidos, e agora que, pra gente, o que interessa mais na América Central, Kondikuma, eles começaram a vir em direção da América do Sul, passaram por países como Equador, Argentina, Peru, enfim, fizeram toda essa volta aí na América do Sul até chegar ao Brasil, o Brasil, ele, apesar de não ter o mesmo, a mesma opulência econômica, né, de centros como Europa e como América, ele, é, seguiu aí essa tendência de, de acolher esses imigrantes japoneses que começaram a chegar no Brasil, oficialmente a imigração japonesa começou no Brasil em 1908, com o Kasato Maru, né, que é um navio japonês que chegou dando início, né, a uma, uma espécie de acordo que os dois governos tinham, onde o Brasil recebia, é, imigrantes japoneses e concedia condições para que esses japoneses plantassem aqui e acabassem se estabelecendo aqui. É lógico que com esses japoneses que chegavam, muitos deles já vinham sabendo judô ou jiu-jitsu, nós temos vários relatos de japoneses que chegaram aqui como agricultores e nas horas vagas praticavam o judô e jiu-jitsu, né, então o judô e jiu-jitsu começou a chegar no Brasil de uma forma um pouco difusa, né, com esses imigrantes e uma coisa muito interessante é que logo após, em 1908, que o Kasato Maru chegou, Sandro, nós tivemos um registro oficial que ele, ele mostra claramente o interesse das forças armadas do Brasil, no caso a marinha, tá, ela tinha por essa nova técnica de luta que era o jiu-jitsu, né, a gente tem aí uma documentação farta que mostra que a marinha fez uma, emitiu uma ordem aqui do Brasil pedindo que um navio brasileiro que estava no Japão, Benjamin Constant, contratasse um professor japonês lá no Japão, esse professor era o Sada Miyako, ele foi contratado para ensinar lá, chegou ele, tá, e mais o Kakihara, que era o ajudante dele, chegaram aqui para o Brasil, chegaram aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro mais especificamente, e o 1900, do final de 1908, né, em dezembro de 1908, esse navio aportou aqui no Rio de Janeiro, então oficialmente a gente pode considerar de forma bem clara e documentada, que o primeiro registro do jiu-jitsu chegando no Brasil foi em dezembro de 1908 com o Sada Miyako, ele chegou aqui ensinando as tropas desse navio escola, né, e quando ele chegou aqui no Brasil, é muito legal a gente percebeu, Sandro, o paralelo, né, desse, desse, dessa história do Sada Miyako em relação ao mundo, ou seja, a mesma acontece, estava, a mesma coisa estava acontecendo no restante do mundo, ou seja, a princípio os japoneses eles tinham, eles eram contratados para ensinar polícia, exército, marinha, e quando eles, né, eles esgotavam esse recurso, eles, para sobreviver, eles passavam a fazer, ensinar, ou ensinar particulares, civis, né, ou a fazer espetáculos em circos e teatros baseados em desafio. Isso aí, na época, já era repreendido e desencorajado pelo Kodokan, né, o judô Kodokan, que estava dominando lá, né, os estilos de jiu-jitsu no Japão, estava organizando todos os estilos e transformando todos em judô, né, o Jigoro Kano já estava fazendo isso no Japão, mas esses japoneses não viram outra alternativa se não fazer isso. Isso aconteceu com, vamos dizer, quase todos os japoneses que viajavam pelo ocidente, né, começavam ensinando a polícia, começavam ensinando o exército e a marinha e terminavam fazendo espetáculos de teatro. Aconteceu a mesma coisa com o Kondikoma, que acabou chegando no Brasil, através do Porto de Santos, provavelmente ali em 1914, tá? O Kondikoma chegou aproximadamente em julho de 14 ali no Porto de Santos, porque a gente tem o primeiro registro dele aqui na cidade de São Paulo, no começo de setembro, ali final de agosto, a gente já tem o primeiro registro do Kondikoma, já fazendo espetáculos ali no centro de São Paulo. Ele, como a maioria dos japoneses, se hospedou ali no bairro da Liberdade, né, que fica ali próximo ao centro de São Paulo, e ali então ele começou esse trabalho de difusão do judô ou jiu-jitsu, que na época eram termos que ainda eles eram considerados sinônimos, né? Os mais antigos ainda usavam o jiu-jitsu, ou até por uma questão de conhecimento dos ocidentais, e alguns começavam a usar já o termo judô, mas era uma coisa muito rara. O termo mais usado nessa época ainda era o jiu-jitsu. Bacana, Fábio. Vale a pena salientar alguns pontos. Primeiro, de que esse formato, né, que a gente já conhece algumas décadas, que o professor de uma arte marcial tem uma escola para dar aula e ensinar a civis normais, essa é uma coisa que não existia no passado, era muito pequeno, né? São núcleos de pouquíssimos alunos, então, provavelmente ninguém vivia disso, né? Vivia realmente, ou tinha uma receita e uma renda para dar aula para forças armadas, né? Como você falou, para marinha, ou para uma polícia. Era justamente o inverso, né? Hoje, o plus de um professor muito bom, renomado, é dar aula para o exército, para uma força especial, mas basicamente ele dá aula para o civil, né? Para uma pessoa comum, né? Não tem dúvida, Sandro, tem inclusive um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, do Conde Coma, né? Onde ele mostra essas técnicas de defesa pessoal, é um livro que foi editado lá no Panamérica Central, que é um livro que foi contratado especificamente para as forças policiais, forças do exército, né? Então, ele mostra ali uma das técnicas da defesa pessoal, que a gente bem conhece, mostrando isso aí que você falou, é o trabalho, o trabalho profissional deles, eles tentavam sempre voltar para as forças armadas, mas obviamente que isso tem, né? Em alguns casos, ele dura mais ou menos tempo. Todos os japoneses que vieram para o Brasil, nessa parte de migração, estamos falando agora não só do Sadamiato, em 1909, o Condicom, em 1914, o Taquio Iano, em 1932, né? Todos eles começaram com essa ideia de tentar trabalhar junto com as forças policiais ou forças militares e ela teve um período curto aí e eles foram obrigados a, então, fazer esses espetáculos de apresentação e desafios que eu já falei que não era muito bem visto para o órgão que estava aí crescendo cada vez mais e englobando todos os estilos de jiu-jitsu, que era o judô. Beleza. E para complementar e finalizar esse capítulo 5, o quinto, acho que o contexto brasileiro é importante também, então, a gente está falando, você falou que o primeiro registro até hoje, né? Documentado, pode ser até que venha aparecer outros futuramente, isso é normal acontecer, né? Então, 1908, Sadamiaco, e nós estamos aí falando de um Brasil que tinha 19 anos da República, antes, Brasil Império, então, 1889, o Brasil tinha recém acabado com a, abolido a escravidão, né? Escravatura, então, você está falando dos imigrantes que vinham para substituir os escravos, então, vinham os italianos, espanhóis, japoneses, vinham naquele sonho, né? De ganhar uma terra no Brasil e plantar, que no final era realmente um pouco de, meio confusa essa história toda aí, mas esse era o cenário brasileiro, o Brasil ali, que estava começando, né? E com essas promessas todas, então, veio essa turma de brasileiros, assim como veio vários imigrantes europeus também, né? É isso, né? Exatamente, Sandro, é... Outros japoneses também que foram muito importantes, que vieram nessa leva aí, já, a gente está um pouquinho mais para frente, tá? Na década de 30, foi os irmãos Ono, né? Yasu Itionu, Nao Itionu, o próprio mestre Ryo Zogal, aí estamos falando já da década de 30, ou seja, a partir de 1910 até 1930, nós tivemos um grande fluxo, né? De chegada de japonês, trazendo o judô e jiu-jitsu. Tem até um relato muito interessante, de um livro que fala que houve um campeonato num navio japonês, dos passageiros, já tinha tido algum contato com o judô e jiu-jitsu, tanto é que era possível fazer até um campeonato interno dentro do navio. Que top! É, e essa turma aí, perto de 30, né? Já é uma questão, talvez, até fugindo do cenário pré-guerra, né? Pré-segunda guerra, porque provavelmente não estava tão bem lá no país dele, vamos embora, né? E tal. Mas é isso aí, vamos focar na história do jiu-jitsu, mas é que a história do jiu-jitsu é a história do Brasil e do mundo, né? Então tem várias coisas aí a ser relatadas para as pessoas se situarem, né? Nesse tempo, né? Como é que eram as coisas, como era tão diferente, né? Vamos lá, Fábio, o que que nós vamos falar no sexto, só para a gente terminar esse e deixar aqui já um gostinho na boca. Sandro, acho que o próximo é muito interessante a gente falar sobre como exatamente eram esses desafios japoneses, né? Quem eram os oponentes, né? desses japoneses aqui, não só no Brasil, como no ocidente em geral, né? Vamos falar lógico mais aqui do Brasil, mas como que aconteceu e por que que esse judô, esse jiu-jitsu acabou ganhando força, enfim, qual foi o impacto da Segunda Guerra, como você bem falou aí, em relação ao judô e ao jiu-jitsu, não só no Brasil, mas no mundo, isso é uma coisa muito interessante a gente falar, nós vamos falar no próximo capítulo. Tá bom, é isso aí. Pessoal, nos vemos no sexto. Até lá.